E aí, meu amorzinho? Cadê o nosso filho, Joãozinho? Ai, meu amor! Eu não sei, ele tava passeando! Hã? Joãozinho, volte aqui, Joãozinho! O que você tá fazendo? Eu tenho uma coisa pra te contar! Fala pro papai, fala! Olha só! Eu tava andando lá pelaquela casa e eu encontrei um queijo dourado! Muito legal! Que isso? Aonde que você encontrou esse queijo dourado, meu filho, Joãozinho? Lá! Lá! Na casa! Lá na casa! Eu pensei que você poderia pegar pra mim pra mim poder comer! Pergunta pra sua mãe se ela deixa você comer o queijo dourado! Vai! 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 Pessoal, eu posso pedir pro papai ir até lá naquela casa pegar um super queijo dourado pra mim poder comer? Parece que ela concordou, filho! É! Eu acho que sim! Mas tem uma coisa ruim, eu vou ter que dividir um pedaço do meu queijo com ela e eu não queria porque eu queria comer todo o meu queijo! Mas é porque você é egoísta, filho! Você não pode ser egoísta, entendeu? Ai, mãe! Filho! Eu sou seu pai! Eu tenho que te atacar! Você não pode chutar seu pai! Eu vou te pegar, moleque! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta! Eu não posso deixar você se machucar! Está entendendo? O que é esse cara entrando aqui com esse Volkswagen Polo Será que é o entregador de queijo? Não sei, só sei que está ameaçando A minha vida em família Então vai tomar uma fuzileta Ratos Vocês acabaram fazendo isso comigo Vocês destruíram meu jeta Jeta Eu demorei tanto para Tom, bem feito, você invadiu a nossa casa Seu otário Esse é o Manetom Esse é o Tom, filho Sempre que você vê ele Você pega um pedaço de pau E começa a bater nele Porque ele é violão Manetom Vocês irão ver a minha arma Que acaba com ratos Ai, vai inventar uma arma de veneno Toma Caça ratos Por que você fez isso com o meu carro, Jerry? Eu não te fiz nada Você perdeu o seu emprego lá na Bunglechote Ficou com raiva de mim de novo, seu otário Mas quem mandou acreditar no Thomas.exe? Agora eu tenho um filho e uma família Vamos, filho Vamos, filho Pronto, vai dormir também Tchau para vocês Você vai ter que me dar outro carro, garoto Vamos, meu amor Vai ficar tudo bem Eu vou te acabar com essa raça Vai, filho Pega ele Pega ele Nunca vocês me pegam Eu vou te pegar, miserável Perseguição, hein? Perseguição, filho Arruma um carro, filho Eu achei um carro aqui, filho Eu achei um carro aqui Pega, pega, pega Entra aí, meu tio Sai daí, meu tio Sai daí, meu tio Sai daí, meu tio Agora é meu Entra aí, filhão Vai, 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 vai Volta aqui, Tom Perseguição Vai, ratinhos Eu vou te pegar, Tom Nossa, que aventura Uou Vou te pegar, Tom Uou Ele pulou Uou Nossa, meu filho Ai, meu carro capotou O carro dele capotou na árvore, filho É nossa chance de explodir ele, filho Você está em granadas aí Eu vou te pegar Eu vou te deitar aí na porrada mesmo Vai, filho Vai, filho Ai Ai Eu tenho uma patente Eu quero, papai A gente conseguiu explodir o moletom Tom Vai, papai Vai, você nunca mais Você nunca mais Vai mexer com a minha família Ouviu, Ben, Tom Isso, filho Bote nele, filho Ai, vocês vão ver Eu vou chamar a minha gang Contra vocês Vai chamar a gang Entra aí, filhão Vamos voltar lá pra casa E levar a mamãe no hospital Pra ela ficar melhor Papai Será que se a gente der o queijo dourado pra ela Ela vai ficar Não Ele tem guardas Guardas Toma Ah, podem aqui Me ajudem, guardas Nossa, filho Essa aventura épica Com o Tom Ele é muito malvado A gente conseguiu derrotá-lo Ei Você atropelou ele Ele virou um esmagadão Ai, filho Doeu essa Ai, Deus Que você comprou a carteira Filho Nosso rabo fica pra fora Ai Sai, filho Tá, filho Eu vou te ensinar uma lição de vida agora Filho Não Olha só Você nunca deixe um gato dizer O que você tem que fazer na sua vida Pode deixar Agora já sei que eu tenho que meter a porrada Ele Ele parou pra gente pegar o carro dele Isso Vai, né, tio? Obrigada Com licença Senta aí, meu irmão Vai, filhão Entra aí Vamos lá Que a gente tem que ajudar a mamãe Sim A mamãe deve estar deitada no chão Dormindo Por causa do que aquele Aquele gato Cacou uma bomba de sono nela Sim Por que ele está sequestrando? Caramba, que incrível Ah, meu garraquinha Nossa Eu não estou sequestrando a mamãe Noga Vamos pegar Vamos pegar, filho Não, eu não tenho Eu não consigo pular Ah, não, não, não Ah, nunca vão me pegar Ah Ah Eu acho que eu ouvi um barulho estranho de explosão, filho O gato conseguiu Não, 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 não Vamos pegar Ele está se escondendo no mato Vai, 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 filho Vai, vai, vai Calma, eu vou te descendo Vai, pai Eu vou explodir esse maneiro Vem aqui, ratinho Calma, vai, calma, vai Ah, mamãe, vai Deixa eu comer esse ratinho Toma, eu vou correr Toma, eu vou comer seu filho Não Calma, calma A mamãe está bem A mamãe está bem A mamãe está bem Cadê ele? Cadê meu filho? Meu filho Cadê meu filho? Que ratinho delicioso já era Vai sobrar ratinho nenhum Eu engolir ele, Tiago Eu estou na barriga dele Não, não, filho Caraca Ele está na minha barriga Toma Sai daí Vou entrar para o meu esconderijo secreto Não, 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 não Ai, droga Que porcaria Agora eu vou ter que procurar a minha esposa e o meu filho Em algum lugar Porque eles... Ah, tem alguém ali no meio da rua A minha esposa deve estar ali Porque eu acho que ela se torrou toda Era melhor que ela pegue Tem alguém aqui Quem que é o desse cara aqui? Nossa Não É o meu filho dentro da barriga do Tom Engoli seu filho e agora eu vou embora Droga, a única forma de eu tirar ele de dentro É usando a minha arma supersônica de valor energético total Vou ter que encontrá-lo Volte aqui, cara Vou fugir Vou usar a minha arma Toma Ah, agora deve ter saído da barriga dele Filho Filho, você saiu da barriga do Tom Sim, eu estou meio estranho Por causa que eu peguei umas coisas lá dentro, papai Umas coisas muito estranhas Tipo o quê? Um quente dourado? Não, eu peguei uma tripa do Tom Que nojo, filho E a sua mamãe está aqui de volta também, filhão Sim, você conseguiu salvar ela, papai Você é um super salvador da pátria Graças a eu Eba Família reunida E o Tom no chão Ele está cagando Ele está cagando Corre, moço Corre, moço Corre, moço Corre, moço Corre mais rápido, moço Droga Nossa, ele está cagando muito lá Mamãe está lá Deixando a mamãe Mamãe guarda de cocô Ai, caramba Ai, filho Eu acho que a gente deveria tirar mais férias O que você acha? Filho, não faz isso, filho É para te tirar o cheiro do cocô Pai, vamos para Paris Venha, para cá Para Paris Corrão Que eu vou pegar vocês Ele está levantando Ele está levantando Ah, foi não peado Não Tá, filho Vamos embora A gente vai precisar de um carro A gente vai ter que fazer uma viagem Porque eu não estou aguentando mais isso aqui Vamos pegar um carro, filho Aqui, aqui, aqui O carro, aqui, aqui O carro, aqui Senta aí, mulher Vai, pega o carro, filho Ah O Tom explodiu tudo Ah, ah, ah Chote, chote, chote Chote, pai Pista, para de cair do chão Você está atropelando Vai, filho Vai, filho Vai, filho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, doido, pai Acaba Eu não vou pegar mais, gente Pronto Você é muito burro, filho Vai, vai, vai Vai, graças Acelera, idiota Acelera Vai, te acelerado Prontinho Agora demos a fuga do Tom Estamos felizes Para sempre Ok, eu estou chegando